Eu aprendi com uma senhora que se chamava Ausenda, que eu tive hospedada em casa dela antes de me casar. Estava a trabalhar e tive hospedada em casa dela. Depois ela fazia este tosse e eu depois já às vezes ia ajudar a fazer e depois aprendi. Quando ela faleceu não havia ninguém a fazer e depois por motivos de imprevistos de saúde e uma pessoa ter necessidade, o ordenado também não era muito grande, comecei a fazer isto. E pronto, é uma coisa que eu faço, é cansativo, mas quando nós fazemos com gosto e porque gostamos, não cansa. Muitas das vezes, gente, eu quando saio, chego a uma terra, vou, qual é o doce típico daqui? Ou o doce regional? Chegavam aqui, qual é o doce regional? Porque antigamente o turismo também não estava tão desenvolvido como estava hoje. E eu acho que temos o dever de dar a conhecer as coisas boas da terra. Estou a esticar a massa, que tem farinha, ovos e manteiga. Para ficar mais crocante, a massa tem que ficar bem esticadinha. Depois enrola-se, a gente faz o género de um triângulo, depois enrola no cone, que é a forma, que é para depois ir ao forno. Depois saem do forno, depois tem-se o recheio feito. O recheio consiste em açúcar, faz-se uma calda de açúcar, põe-se a ferver. Quando está em ponto de perla, tem-se as gemas, misturam-se com as gemas. Depois no fim de engrossar, mistura-se amêndoa. Há quem não põe amêndoa, há quem põe amêndoa. Mas eu como faço é, ou faço os ovos mols e depois misturo amêndoa ralada. Costumam acompanhar com abacaxi, com ananás, com um bom cafezinho. No fim da sobremesa acompanhado com um bom café, chá, isso depois as pessoas é que sabem. Tchau, tchau.